Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos falar um pouco aí da história do Portal Vaquejada, né? Porque vaqueira é vaqueira e banana sempre será uma banana. Esse Portal Vaquejada, me lembro bem, venho acompanhando há bastante tempo. Lembro de um cavalo chamado Dom Rojo. Cavalo esse destacado na cela de Antônio Vicente. E que para ser campeão do portal, teve que deixar a cela do cavalo para então montar Santos Siverino, o que o fez campeão brasileiro. Vamos para uma história um pouco mais recente. Pokermont. O cavalo destacado na categoria profissional na cela de João Vito. Que teve que sair da cela do cavalo. E consequentemente Renan Tobias montou e o fez campeão brasileiro. Vamos falar de Dom Touro. Cavalo montado por Antônio Marcos, lá do Ceará. Que o fez desde o início. E que Renan Tobias o montou e o fez campeão brasileiro. Vamos falar de... Peligro Verde. Cavalo destacado aí na cela do meu amigo Sidney Batista. que deixou a sua cela em 2011 para que Neco Menezes pudesse ser tricampeão brasileiro.